Como é que é rapaziada? Tudo bem com vocês, eu espero que esteja tudo bem. Hoje estamos aqui para jogar um skin que eu já queria ter jogado há não sei quanto tempo. Hoje estamos aqui para jogar Five Nights at Freddy's El Ponte 2, que é basicamente uma continuação do El Ponte 1, I guess. Ou talvez seja uma continuação do Security Breach. Não faço a maior ideia. Porquê? Porquê é que eu digo uma continuação do Security Breach? Pumbas. Oh, Rock 100 das ideias está aqui encheada no meio dos bichos de Sister Location. Jesus. Eu não sei se estão a ver bem. Mas é. Pouco chete. Passbear Entertainment está oferecendo uma nova posição de treinamento no trabalho para um próximo pizza profissional. Nós gostaríamos de lhe dar mais detalhes, mas por razões legais não conseguimos, sem um registro não desigualizado. Porquê? Espera aí, calma, 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 calma. Isto não devia ter... Eu não quero para... Eu não quero para os subtitles. Tenho para conhecer. 100% garantia de segurança e intenção de segurança. Nice. Para aceitar esta posição, pressa ou diga 1. 1. Não conseguimos isso, mas sabemos o que você desejou. Bem-vindo ao time. O seu primeiro dia começa agora. O que? O que? O que? Calma lá. Aí é bem. Ok. Acho que agora está melhor. Não sei, gente. Demorei aqui um pouco... Ok. Eu já não sei gravar vídeos a jogar, puto. Ok. Temos um computadora. Uau, está ligado a uma bateria de carro. Top de xuxa. Temos uma moeda. Ok. Mano. Isto está a travar um bocadinho. Eu não queria que isto travasse, mas pronto. Deixem-me só melhorar aqui a qualidade disto. Ok. Encontrei aqui um idioma de português do Brasil. Vai dar para o gasto. Out of order. Olha que bonito. Meu Deus. É engraçado qual conta de um tipo que tu não podias andar. Neste aqui tu podes. Aqui neste escado... Olha uma moeda. Nice. Top. Vamos. Olha o cupcake. Mais uma moeda. Top. Ah, isto aqui apareceu no ruim. Se quiserem ver o vídeo do ruim. Da live que eu fiz do ruim. A jogar o ruim das ideias. Quer dizer, gente. Antes de mais nada. Vocês querem que eu faça live? Eu estou pensando em fazer o seguinte. Todos os jogos que eu joguei na Twitch. Todas as lives que eu fiz na Twitch e coloquei aqui no canal. Jogar outra vez aqui no canal, mas tipo em live mesmo. Tipo Madison. Sei lá. Five Nights at Freddy's Security Breach. E também o ruim das ideias. Pop Playtime. Tudo. O que é que vocês acham? Digam aí nos comentários. Tipo, porque assim... Sei lá. As coisas ficam mais organizadas. Estou a entender? Tipo... Basicamente, a minha Twitch ainda está lá. Somente para ver os vídeos do antes e essas cenas. Mas eu acho que seria melhor se... Sei lá. Fizesse isso. Não sei. Põem aí nos comentários o que é que vocês acham. Não temos balões. Ok. Eu acho que já vimos tudo o que eu queria ver. Ah, nós podemos desbloquear aqui cenas. Eu sei que temos por aqui uns robôs. Das ideias, né? Olha, mais uma moeda. Toma. Olha, estas TVs. Se eu não estou enganado. Isto aqui é a pizzeria de Five Nights at Freddy's 6. O pizzeríssimo letra das ideias. Ah, fast scale. Isto aqui deve estar a perder os olhos. Não sei. Somente pessoal autorizado. Preparação de alimentos, bilheteria, bastidores. Acho que vou aos bastidores. Não vamos. Hã? Artes e trabalhos. Não, muito obrigado. Eu sei o que é que é. Deixa-me só diminuir. Eu vou estar aqui nisto. Gente, peço desculpa, mas eu vou estar aqui nisto. Pronto. Ah, ok. Agora o brilho está melhor. Está escuro, mas está melhor. Ok. Preparação de alimentos, fast scale, bilheteria, localização da irmã. Temos a Ballora Gallery. Bora lá então. Tutorial. Ok. Ballora... Ballora? Ballora está te procurando. Não deixes que ela te pegue. Ok. Vai para a saída em silencio. Make a sense. Fico longe da Ballora e das minerinas. Eu tenho medo disto. Deixa-me desligar a luz. Ai aviante mais macabro. Para a sua segurança. Por favor faça o seu caminho para a saída. Por favor faça o seu caminho para a saída. Por favor faça o seu caminho para a saída em 5 minutos. 1, 2, 3. Têm alguém lá. E aí tem alguém ali? Oh shit. Ahhh, aah. Eu tenho medo da Ballora. Ela vai ali a passar, não vai. Aaaaaaah! Aaaaaah puto! Não me deias um ponta pé, por favor! Jesus Bora Jesus, Balor, onde é que tu estás? Ai Ai, ó filho Por que é que eu estou a ouvir minerinas Ou não sei o que é que é Posso ir? Nice Ai Felha Ai, que os porcos Onde é que ela está? Oh, Felha Bora, bora, bora Ai Ai Aonde? É que ela está ali Oh, Felha Não me deis um ponto a pé É que tu estás aqui a passar Oh, oh Olha, olha, olha Olha, olha Ai, a minha pessoa tem que estar muito concentrada Memo Ai Ai Onde é que ela está, filha? Eeeh Anda, moço Ou seja Tenho de atirar as minerinas Das ideias, não é? Oh, Felha Não passa aqui Cala-te Oh, Felha Oh, Felha Deixa-me lá Epa E a puto do meu coração está a estourar neste preciso momento Ai Oh, Felha Não me deis um ponto a pé Oh, não, não, não Vai com os porcos Vais ligar a musiquinha Bora Obrigado Eu tenho de estar atento com o T Eu tenho medo de atirar na porcaria da balora Creepy Não, não tenho medo E assustador também não é Só tenho o coração na boca Felha Felha, deixa-me ir A porta está mesmo ali Não me deis um ponto a pé, por favor Só isso que eu te peço, moça Isto é tutorial Boa Ok, ora Para Ai 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 Que ali ia um dando um pontapé na fuça Eu não posso andar Ai AAAAAAAAAAAAAAAA Não fai mal E o que? Balora Quem me dera jogar isto em BR puto? Alguém que me comprou os outros BR, só naquela Oi! Confira o Pizzaplex Hã? Esta mensagem é muito importante Diga lá moço Use os botões de movimento para andar pelo Pizzaplace Ah tá Oi, confira o Pizzaplace Ok, tá bem, pronto Olha aí, eu tenho a Balora agora Olha a Balora Nice Boas miga, tudo bem Ficas aí agora Ah, e... Ah, olha Teletransportar-se Ou seja, estás aqui Podes ir ali Ah, em vez estás a andar Olha que ficha Memo Isto é top de xuxa Dá para colocar aqui Out of order Já não funciona Vamos aqui, somente pessoal autorizado Olha o Glamrock Freddy das ideias Hora do aniversário Lembro Freddy precisa da sua ajuda para entregar uma torta Sorvete que é gelado, vá de aniversário muito especial Bora Encontra e recupera o bolo de aniversário do Jimmy de dentro da... Porquê que é sempre Jimmy? Acho que no L.Ponten normal também era Jimmy das ideias Tá certo Ah, usa a pistola... Oh fuck Usa a pistola quente para derreter o Freddy mas cuidado para não esquentá-lo demais Ah, usa a máquina de diagnósticos para finalizar os pares Ok, tá certo Bora lá então Hello Ah, há alguém ali? Não Ah, isto tem de ter uma legenda Puta Que não Ou senão eu não consigo entender Eu não consigo entender Ai a puta mãe não é preciso ser assim tão pequeno Jesus Maria Não consigo processar a sua aparência Mesmo que nós apenas nos conhecemos Eu sei que estou em boas mãos Afinal tudo, você é um técnico de Fazmir Não é? Por favor, retira Eu acho que vi aqui um erro de tradução mas tudo bem Eu coloco no caminho Mas eu tenho que te alertar Por causa das fluctuações de temperatura extremas Eu não sou bem-me mesmo no momento Seja cuidado Ok, eu tenho que cuidar moço Então primeiro o que é que eu tenho de fazer? Ah, Jimmy tem que pôr ali o bolo muito provavelmente, não é? Dá para... Ok, acho que tenho de clicar... Ok, acho que tenho de clicar... Ok, acho que tenho de clicar... Ah, como tantos aniversários desse pequeno Jimmy tem? Talvez eles são diferentes Jimmys Calma Ah, arremessar Trocar de moto É o quê? O quê? Tem de derreter aqui o... As braços... É só eu ou... Está o quarto mais frio? Ah, calma Calma lá, calma Não é preciso ficar tão coisado Ah, T Arremessar Bora Agora, o que é que eu preciso? Eu preciso de... 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 Ah não, pera! O objectivo na verdade está aqui Está aqui Está aqui Está aqui o objectivo O objectivo está aqui nestas ceninhas Ah... ok Tem de derreter isto Eu acho Ah... é só eu ou... Está o quarto mais frio? Se está a ficar quente é por uma razão moço Tenho lá calma Tu... Ok, eu acho que tenho de pôr isto aqui Aqui Toma Boas Aqui Oh bro Aqui Usar Está certo Talvez eu tenha de utilizar agora... Não, não, não tenho nada Calma Calma Eu estou a tentar o meu máximo, tá? Eu acho que tenho de derreter Tirar aqui a cena da pilha, né? Opa, 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 opa Não, não, calma lá Eu acho que já estou a fazer porcaria Calma Calma Talvez abrir... Talvez abrir isto Talvez... Talvez... Ah ok Agora tenho de clicar isto aqui, né? Certo? E agora tenho de colocar ali aquilo Mas tipo... Não vai... Não vai sobreaquecer isto? Eu estou a lagar logo nisto... Ah... Não me julguem, ok? A gente... Porque supostamente tenho de descongelar isto, não é? Eu acho... Não é Freddy? Ah... Ok... Uau... Agora descongelou Top de chucha Tenho de tirar a pilha Tenho de colocar a pilha no caralho Que é o que eu entendi, não é? E colocar a pilha Top Vamos... Opa Eu acho... Uuuu... 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 Top... Como é que é? Agora tenho de tirar os olhos do Frederico What the fuck is this? Ok... Ah... Frederico... É o seguinte... Comece por qual? Tanto faz, não é? Ah... Tanto faz... Uuuu... Uuuu... E que é? Agora onde é que deixo os olhos? Tipo... Uuuu... Uuuu... Sorry... Uuuu... Os olhos vão com os porcos, não é? E depois tento aportar no nariz, não é? Ah... Boas... Ok... Uuuu... Uuuu... Calma... 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 E não entendi... Ok... E clica o nariz... Pronto... Agora... Aqui... Oh! Nice! Ok... Agora ok... Ah... Acho que é para entender... Não... 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 O objetivo é fazer isto... Ah... Nice! Ok... É um delicioso... Ice cream cake... Vamos pôr isto... O que eu disse... Opa... Opa... Oh não... Eu... Bom trabalho... Você é minha superstar... Sim... É isto... Uau... Nice! Foi fácil até... Ok... Era só colocar um bolo... E era preciso ter um trabalho... Yeeeey... Olha o Foxy... Olha o... Coisa... O cartaz antiga... Vitoria... Retorno do lobby... É... Eles é quem... Esqueceram-se de traduzir... Boa... É o que? Glamrock Freddy... Nice! Tutorial de como desenhar... Bora lá então... Estou a gostar... Copia a arte com precisão... Vai ser complicado... Vai ser complicado... Use o lançador de dados... Para atirar... Em objetos... Que precisar... O Sun vai pegar para você... Nice! Ah... Não deixe o tempo acabar... O Sun vai ficar muito chateado... Epá... Que tristeza... Boas... Olha o besta... Novo amigo... Bem-vindo... Bem-vindo ao... Superstar... Daycare... Você está apenas em tempo... Para artes e grafes... Então... Sente aí... E... Calma moço... Eu vou pegar... Qualquer material... Ok? Ok moço... Eu vou pegar... Para me dizer... Quais artes... Que precisas... Que precisas... Células... Apenas... E... Vai ser muito divertido... Cara... Calma... Celve... Cielula profeta... Sim... P teeeees... idealiz... Não sei moço... Esse dia quem você não lhe Geschu답... Numbers! Seguem os pequenos números. E deixem todos os escolhidos de coloridos para você. Quando você está terminado, acima o botão e eu posso avaliar o seu trabalho. O que estás esperando? Ok, calma. Este com este. Dá verde, não é? Verde. Então caraca. Verde. Vamos aqui nisto. Amarelo. E acho que agora é um amarelo mais escuro. Isto e isto. Amarelo, amarelo. Certo? E agora temos o azul para os olhos. Não. É o azul para os olhos. Ai Jesus. Ok. E este. Não é? Ai não, verde também ali. Calma. Verde. Verde. Verde aqui. Acho que está tudo. Está tudo, não está? Nice. Oh filho, porque é que estragaste o meu desenho? Para o seu próximo projeto. Ai. O que? Ok. Eu acho que... Eu acho que... Eu acho que... Calma. Eu acho que preciso daquilo. De olhos. Né? Preciso dos olhos. Preciso também do... De orelhas. Agora não sei se... Orelhas. É que tenho um gato chamado orelhas. É. Por isso que me estou a ver. É estas orelhas? Ou é estas? Ah não. É estas de coelho. Ok. Aqui. Aqui. Eu não estou a ver muito bem aquilo. Mas acho que é um laço. Não é? Eu preciso de um laço. A laçora está ali. Dá cá isto. Pá. Não é isso. É o laço. Oh filho. Quanto mais... Ok. Braços. Braços. Ah... Onde é que está a pistola? Pá. Brato. Não é isso. Pá. Aqui. Braços. 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 Botão. Ah... E boca. Boca de santo ananás. Ah... Ale. Minde. Acho que é isto. Não. Não, 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 não. Não. Ah... Caralho. Ale. Boca. Boca de santo ananás. Acho que é isto. É isto. É isto. É isto. Nice. Tenho de estragar-nas. Ok. Top de chucha. Tão muito a fazer. Tão muito tempo. Ah... Ok. Olhos. 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 Ah... Devia ter bocado nos olhos, mas já sou burro. Vamos pegar naquilo. Preciso disto. Dos olhos. Onde é que estão os olhos? Estão ali. Nice. Ah... Já veio também o botão. Top de chucha. Ah... Dois. Três. Quatro. E bora. Bora o trabalho. Assim. Assado. Freito. E testado. Ponho o lacenho. O focenho. Os olhos. O botão. O... Ai, não. Não. Oh, não. Não, 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 não. Pera. Calma. Um olho. Aqui o olho. Aham. Mais... É o focenho. Onde é que está o focenho? Fo... Sinho. Eu preciso do focinho. Focinho. Eu cliquei e não quis vir. Foda-se. Ah... Onde é que estão as orelhas? Eu preciso das orelhas. Orelhas de urso. Orelhas de urso? Ah, estão aqui. Top. Ah... Aqui. E aqui. Ok. É isto. Agora eu preciso de lim... De pintar o lacinho assim. Ah... Pfff... Verde. Acho que é aqui o verde. Não é? Ah... O chapéu. Eu preciso de um chapéu. Ok. Calma. Vamos pintar os braços. Pfff... Se eu não estou enganado. É assim. Assim. Assim? Não. Isto é cachanho. Meu Deus. Eu não sei as cores. Laranja. Oxe. Até onde é que estão? What? Calma. 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 Amarelo. Calma. Este. E este. É roxo. Para aqui. Para aqui. Aqui. Muita pressão. Talvez este. E este. Vai ser assim um laranja. Meio coisado. Aqui também. Pronto. O roxo também. Por que você está fazendo tanto tempo? Calma. 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 Vermelho nos olhos. Que é um bocado estranho. E verde no chapéu. Chapéu. Toma. Eu acho que é isso. Nice. Let's go. Até batir nos fones. Ok. Mais uma tarefa feita. Top de xuxa. Sundrop. Sundrop. Nice. Ainda tenho de ver os animatrónicos. Temos a ballora que já vimos. Vamos ver o sundrop das ideias. Nice. Dá para saltar. Space. Ok. Tá certo. Top de xuxa. Não dava para virar. Tipo. Não. Ok. É que era tipo. No L content normal dava tipo para girar aqui no. Na rodinha do rato. Mas já. Olha. Sundrop das ideias. És linda e fé ao mesmo tempo. Estás a entender? E o Frederico. Não dá para ver por causa da sombra mas. Ok. Tá. Tá top. Bem. Agora se eu não estou em erro. Sou capaz de? Sou capaz ou não sou? Não. Não sou ainda capaz. Não. Talvez. Preparação de alimentos não. Bilheteria. Fascade. Acho que aqui. I guess. Não sei se é aqui. Ou se é somente. What que é isto? Não muito obrigado. Localização da iraman também. Não. Bastidores. Ah what? Ok. Bilheteria. Hein? Carrossel. Não quero muito obrigado. Com medo. El chip. Também não quero. Vamos aqui neste. No Phaser Blast. Ok. Usa o Phaser Blast para atirar com os alvos. As sensores de luz. Tal e tal. Acerta os alvos e não deixa a sua pontuação cair demais. Isto é o Dread bear das ideias. Olha o moço. É o Dread bear ali. Ah tá! Estás a ver. Fazer! Você veio para a corrida, por favor? Eu tenho de acertar os 200 pontos. Tem tudo o que precisa. É só pressionar o botão e tentar a sorte. Como nós temos o nosso som, um contender! O que é o seu nome? Não precisa de responder! Não importa e eu não me importo! Rua! Boa! Fique as consequências! Isso é o negócio! Sem dar as mãos por aqui! Ok, está bem! É o que eu sempre digo! Vamos! Vamos! Phaser dos Blasts! Toma! 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 Sou uma máquina! Toma! 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 Maschine! 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 Oh, toma 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 Estão sempre... Oh Acho que tenho que atirar a... What? Toma Peças que eu não vejo? Nice Toma Puxa-te Toma Toma Mano, isto aqui no VR deve ser incrível Ah, eu estou numa pontuação boa Toma Olha, olha, olha O que? É isto? Que tem filhos Olha que isso aí pode ser uma pista Alguma teoria, não sei Olha, fica com uma boa pontuação, é isso que importa Yeah Nice Quer dizer, no VR isto deve ser complicadíssimo para caroças E aí, Fazer Blast Top de Xuxa Vamos então aqui, na bilheteria Carrossel É que tipo, eu tenho medo do carrossel Pode parecer, pode não me parecer nada mas tenho medo Somente pessoal autorizado Temos aqui, que? Primeiros corros Big patch Não, não, muito obrigado Eu sei o que é que é isso, não quero, não quero Não quero Mas num carrossel que é melhor O carrossel não está funcionando, ok Dá para perceber Ah, conserto todos os visíveis estragados e depois substitui qualquer botão quebrado e liga a energia Ok, é muito fácil arrancar os interruptores, ajuste-os lentamente em movimentos bruscos Ah, repare o circuito impresso Ok, não se esqueça de soldar novos fios com uma pistola de solda Usa lentamente para manter o mundo longe E é isso, mano Bora lá Atenção Este carrossel está sem serviço E vai precisar de reparação antes de abrir amanhã Tá bem Este é o fim das minhas instruções Aham Se o problema, com o conhecimento para arrumá-lo Você já teria... A meri-go-round BROKE DOWN F*** Apera Aí é f*** Não, calma Eu não não preciso disto Onde é que o mundo tá? Oh, oh feio Vais levar-me uma abóbora na fuça que já vais ver oque é que é bom para a tosse O que é que é isto? Não sei o que é que é isto Ok, obrigado Oh, que estragou-se outra vez, filha Ahhh Oh, fé Ok, tenho que colocar o botão, não é? Hã? Aonde? Aonde? Não é não, moço Gire com força Não, não é isto Aonde? 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 Toma Aonde? 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 Não tenho nenhum lado Toma, filho Vamos brincar com o moço errado Ah, largar Noon, moon, 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 moon Toma Ardivana russa Zip, 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 zip E que é? Hã? Aonde? Aonde? Aonde é que o gajo está? Feio Aparece? Aonde? Aonde? Oh! Ok Supostamente é só o celular Não te rias, filha O objectivo é pegar nisto Não, calma Aonde? Aonde? O objectivo é pegar no certo Está passando o seu tempo Tá bem Caguei e andei De certa forma é verdade 2.000 anos depois Ok O objectivo É só colocar E ir à procura disto É só Isto É só Isto É só É literalmente Só aquilo Onde é que o gajo está? Onde é que o gajo está? Tá bem O objectivo É só Isto É só Era só isto o tempo todo Só isto Só isto Topa Aonde? 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 Ah eu tenho tempo Eu tenho de ver o Muna Ok Ainda me estou a lixar ainda mais Aonde? Aonde? Acho que o Muno ficou todo Bolado Das ideias Oh 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 Boas Amiguinho Não não hoje não Ai o gajo Isto está a pegar fogo agora que eu reparei mas Aonde? Aonde? Não? Muna? Muna? Estás? Estás com um Flash Light Na tua Força Ok Não era a ser tão difícil Eu é que estava a lagar Isto é full lag É o que eu vos tenho a dizer É engraçado que tenho 58 minutos para editar Ah mas isso faz-se bem então Então não Consegui um carrocel Localização da Irma Sala do disjuntor Parece-me ser complicado Vamos aqui somente pessoal autorizado Eu quero vir a este Este aqui parece ser engraçado Acho que só vamos fazer mais este E o resto deixo talvez para a live Ou para vídeo Não sei como é que vocês querem que eu faça Deixem nos comentários Ok Usa pistola de exame Para ver o que há de errado com o Elpi Das ideias Verifica o monitor diagnóstico Para ver o que há de errado com o Mr. Elpi Verifica a televisão Para ver como concertar o meu Deus do céu Não faça muito barulho se Elpi fizer barulho Faça-me ficar quieto com a máscara de gás Bem-vindo ao primeiro-aid Ai 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 Jesus Maria Esta sessão simula-se as situações de emergência reales Que você encontrará em uma forma de dia a dia A estação de estacionais de FASBare First Aid Vem equipada com as melhores ferramentas de vida Salva vidas O seu objetivo é simples Save o paciente Avoid lawsuits And give o paciente candy Nice FASBARE entertainment Believe in the sink or swim Training method Medical attention begins In 3 2 1 The patient is suffering from Food related injury I would undo patient stress According to comic cards Patient outburst father pizza place guests Ok Eu acho que tenho de passar Tem de pôr o termômetro na... Isto é uma caneta Não quero enfiar uma caneta no... Coitadinho 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 Não é? Vamos pôr o termômetro Temos de tirar o termômetro Temos de pôr uma coisa azul Talvez seja isto Talvez seja isto Não é? A operação foi um sucesso Yay! Agora... Dê o paciente um caneta Um caneta Um caneta legal de bind Como é que é? Eu não percebi essa ultima parte amiga Ok Vamos dar um caneta ao moço Nyam 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 Next scenario The patient is suffering from... Beaten by bullies Great news Due to today's successful salvage The entertainment value of the pizza place Onde está o martelo? Ah pois tenho de abrir isto Nice Ah moço é o seguinte Tenho de bater puto Ah não fizeste barulho Topa Ah agora tenho de deitar um spray Só naquela É este não é? Eu não sei qual é que eu o spray É este não é? Vá Não está a funcionar moço Ah ok Está certo Agora temos de pôr um pionso Ah não não é isto Ou é? Não não é? O que? Onde é que estão os pensos? Onde é que estão os pensos? Não estes são doces Pensos? Não Pensos? Não isto é... Ah não estão aqui os pensos Yeah Nice Agora Dê o paciente um canto Este paciente está ligado VINCULANTE What the fuck N-D-A-MENTE BÁBARA CALMA NÃO SEI NÃO SEI DO GARDONO DO GARDONO Mas eu nem te fiz nada oh Zezoca Calma Calma Tenha calma Ah não o objectivo é bater nesta perna Oh filho Oh filho Olha o porco Filho Olha aí oh porco O objectivo é fazer o que? Bater na porcaria da perna Não Toma Bro Era preciso tanto? Limpar o coiso A operação foi um sucesso E aí Agora Dê o paciente um canto Este canto está ligado legalmente VINCULANTE VINCULANTE Legalmente vinculante Olha toma um lilycop Nham 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 Patiente Stabilize YAY YAY Quero um helpy E vem o porco Olha quero ver o porco Vamos só ver o porco e vamos bazar Isto aqui já está com muito grande para o meu gosto Já passa de uma hora Nice Aí abuto Jesus Dá para subir ao palco Eu gostava de subir ao palco só para ver o porco Ok gente eu acho que vou terminar por aqui o vídeo Se gostaram não se esqueçam de deixar o likezinho Subscrever e ativar o sininho Vocês já sabem como é que isso funciona não é? E é isso gente eu acho que vou terminar por aqui o vídeo E fica bem Fui Eu já não sei como é que se vai embora Xau Laura